Falando de moda no Esquenta Novembro da Louvre em Ribeirão Preto, eu tô aqui com a Mames no Corner Masculino da Louvre, que também entra na grande promoção de novembro. Exatamente, Esquenta Novembro na Louvre, no masculino, porque aqui tem uma loja da Fórum Masculino aqui dentro da Louvre, tudo com 50% de desconto. Qualquer peça do masculino, 50% de desconto, Lelinha, é pra você dividir em 10 vezes. Uau, vamos lá, então tem muita coisa, eu vi que você separou algumas aqui. Gente, olha esta Polo, por exemplo, tem cores, tem tamanho. Esta Polo, por exemplo, ela já tinha um preço bem legal, custava R$199,00, agora é metade do preço? É metade do preço, R$98,00. As Polos da Fórum, Lelinha, são ótimas, de uma malharia gostosa, tem mais fininha, tem mais encorpada, todas as cores, todos os tamanhos, tudo isso, Esquenta Novembro, 50% de desconto. Olha isso, gente, olha essa calça. Nossa, o que eu adoro são essas calças de estrete, gente, da Fórum, que veste super bem. Olha esta preta, por exemplo, deixa um homem super elegante, super bacana, dá pra usar aí de dia à noite. Vamos lá, vamos ver o preço dela. O preço de etiqueta era R$369,00. E agora, metade do preço? Metade do preço, R$184,50. O jeans tem uma infinidade de modelos de lavagens, o cos mais alto, mais baixo. Essa é uma delas, por exemplo, que tem numa tintura preta, mas tem muitas lavagens e muitos modelos. Vamos ver essa outra lavagem. Ah, eu fui escolher outra lavagem, tô vendo aqui, que é uma bermuda. Olha que linda, o preço dela era R$339,00, e agora metade do preço? Agora, metade do preço, R$169,50, pra você dividir em 10 vezes. As bermudas, Lelinha, são muito bonitas. Olha, algumas tem estrete, outras não, várias modelagens, tem alfaiataria, tem mais esportiva, em todas as cores e todos os tamanhos. Olha isso, gente, olha com uma camiseta, por exemplo, essas camisetas também, que tem uma malha super gostosa, tem as lisas, estampadas. Esta lisa, o preço de etiqueta era R$149,00. E agora, com 50% de desconto... R$74,50. Olha isso, gente. Vamos lá, que tem mais coisa. Eu vi que você separou aqui. Olha essa com decote V. Que linda! E essas malhas gostosas. Olha, gente, aqui a gente tem uma camisa. Olha que camisa linda, gente. Parece até um linho. Ela é uma camisa de linho. Essa aqui é de manga curta, mas tem manga longa. Os tecidos naturais chegaram com muita força. O algodão, o linho. Então, essa aqui é um dos modelos. Porque as camisas masculinas, Lelinha, também tem modelo fitness, tem modelo slim. Então, os homens também aderiram à moda. E as camisas não são mais somente aquelas retas tradicionais. Também tem aquelas, mas tem muitas modelagens. E olha só, gente, o preço era R$398. Agora, com 50% de desconto. R$198. Uma camisa de linho. A alfaiataria super bonita. Olha que bacana. E não podemos esquecer de falar do jeans. Muitas calças jeans. Muitas. Olha, essa aqui também com stretch super bacana. Essa é um modelo com uma lavagem muito linda. O preço de etiqueta era R$398. E agora? E agora R$199. Quer dizer, há uma variedade enorme de calças, camisas, bermudas, camisetas. Todos os modelos, todos os tamanhos. Tudo isso aqui no corner masculino da Fórum, dentro da Louvre. Você pode dividir em 10 vezes. Tudo isso você vai encontrar aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina da São José. A Rua João Penteado